Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio. Lembrando que eu sou a professora Elisângela. Pessoal lá do class, estou de olho em vocês, hein? Fazendo as atividades, prestando atenção na aula, vai até a atividade obrigatória, responda-as com muita atenção e assim você gera a sua presença. Já vocês alunos, eu também estou de olho em vocês que não têm acesso ao class. Vai lá no seu colégio no dia combinado, pega as atividades impressas, leve-as para casa, passa com bastante dedicação e no dia que você com certeza combina ela com seu diretor, vai lá e devolva-se. Simples, né? O Ensino Médio está quase concluído, pessoal. Olha, nem sei te dizer o tanto que falta, de tão pouquinho que está faltando. Força, agarra, você aguentou até agora, então você aguenta mais um pouquinho, ok? Então vamos lá aos nossos objetivos da aula de hoje. Hoje nós vamos de novo de retomada de aula, nós vamos relembrar o gênero textual, reportagem, localizar informações implícitas e explícitas no gênero reportagem, rever os elementos que compõem uma reportagem, identificar a finalidade do texto e refletir sobre a concordância verbal. E já vamos de quiz para ver se vocês estão craques? Sobre o gênero reportagem, é correto afirmar que é um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador e o entrevistado. É um texto informativo sobre o tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Ou tem o intuito de informar e ao mesmo tempo que prever, criar uma opinião dos leitores. E aí, me responde, quais dessas opções é a reportagem? Aguardo vocês com a resposta. E aí Tchau, tchau. Então, pessoal, lembraram o que é correto afirmar sobre o gênero reportagem? É a letra C. Ela tem o intuito de informar e, ao mesmo tempo, que prevê criar uma opinião nos leitores. Então, a reportagem informa e também prevê criar uma opinião nos leitores, ok? Então, estamos aqui na resposta C. E agora, eu queria fazer uma perguntinha para vocês, terceira série que estão concluindo aí o ensino médio. Quando vocês eram crianças, já perguntaram para você o que você queria ser quando crescer? Com certeza já, né? E você queria ser o quê? Astronauta? Domador de dinossauro? Então, enfim, chegamos a essa pergunta de novo. Só que agora eu vou mudar um pouquinho. Que profissão você deseja seguir? Enfim, você terminou o ensino médio. Agora, nós vamos aí batalhar por uma vaga na faculdade e cursar uma profissão, não é verdade? Cursar uma profissão, não. Nós vamos chegar a estudar para alcançarmos uma profissão, não é? E essa dúvida não é só de vocês, não. Tanto que tem até, ó, uma reportagem sobre isso. Estudantes vivem o desafio de escolher a profissão. Fazer testes vocacionais, visitar empresas e ler sobre o assunto ajuda a tomar a decisão. Reportagem feita pela Universidade Veiga de Almeida. E agora eu quero refletir com vocês. Agora, como eu já falei agora há pouco, não é o que você quer ser quando crescer, e sim, qual profissão você quer seguir, pessoal? É uma profissão que te traga dinheiro, realização, sucesso ou todas as alternativas? O que você acha? Ali não era uma atividade, era só uma reflexão. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, quer se realizar, quer ter sucesso numa profissão. Então, eu acredito que todas as alternativas estão corretas. Quer dizer, aqui não tem correta ou errada, é só para saber o que você pensa. Então, ali, desculpa, sobre a atividade 1. Identifique as partes da reportagem. Na aula passada, nós falamos sobre a notícia. É uma atividade bem parecida com aquela. Eu quero que vocês me identifiquem aqui, as partes dessa reportagem, e logo eu volto com a resposta correta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí, identificaram as partes dessa reportagem? Vamos a ela? Olha lá, então. Como sempre, o título vindo entre as maiores, para chamar bastante atenção. Os subtítulos dando um resuminho bem básico do que vai ser estudado nessa reportagem. E a fonte com data, autor e a hora da publicação. Ok? Agora nós vamos ler essa reportagem que eu acabei de falar para vocês. Que era o quê? Estudantes vivem o desafio de escolher a profissão. Para quem deseja uma vaga na universidade, os desafios não se encerram com a realização do Enem, não. O foco principal agora passa a ser a escolha do curso e, consequentemente, a carreira ser seguida. Até o Prá-Uni e o Sisu, os candidatos têm pouco mais de dois meses para ter certeza. A estudante Bianca Pinheiro conseguiu passar bem por essa fase. Com planos de cursar Engenharia de Produção, ela fez o Enem em 2017 e conta que o caminho até chegar à decisão foi bem mais longo do que eu imaginava. Atividade 2. Até o Prá-Uni e o Sisu, os candidatos têm pouco mais de dois meses para ter certeza. Pessoal, por que é assim o verbo ter? Me explica o porquê do verbo ter estar destacado ou enunciado. Ele está com acento. Mas por que esse verbo ter está com acento? Pensa lá que eu já trago a resposta. Pensa lá que eu já trago. Pensa lá que eu já trago. E aí, lembraram? Porque essa matéria é lá do fundamental, né? Por que será que esse verbo ali está com acento? Para concordar com a palavra os candidatos. Pois toda vez que eu me referir à terceira pessoa do plural, eles ou elas, o verbo ter deve vir com acento circunflexo. Ou seja, quando eu uso ter, então, com acento circunflexo, o chapéuzinho, lembram? Ele deve ter acento porque ele está indicando o plural, ok? Eu falei o chapéuzinho, mas vocês sabem que é o circunflexo, né, gente? Foi só uma brincadeira. Continuando, então, nossa reportagem. Tive tantas dúvidas que antes da faculdade optei por fazer um técnico e saber se a área me interessava mesmo. Não senti pressão externa, mas ao mesmo tempo fiquei muito preocupada com a questão do mercado, com as vagas de emprego e as projeções para o futuro. Fazer um curso antes me ajudou a ter mais certeza do que eu quero, mas até chegar a uma conclusão foi muito difícil. Várias áreas me interessavam muito, comenta a Bianca. Neste trechinho que eu acabei de ler da Bianca, pessoal, no trecho lido, os travessões, você vê que tem travessão aqui no comecinho e no final, eles podem ser substituídos pelo quê? Pelas vírgulas, ponto e vírgulas ou por aspas? Pensa um pouquinho que já já eu volto com a resposta. Legenda Adriana Zanotto E então, pelo que essas aspas podem... Aliás, desculpa, acabei dando a resposta. Pelo que os travessões podem ser substituídos? A professora respondeu, né? Pelas aspas, por quê? Ele está isolando a entrevista ali do resto do texto. Então, é a fala tal e qual a entrevistada está falando, o objeto direto, ok? Continuando a reportagem. A grande quantidade de opções para estudar é apontada por muitos estudantes como um obstáculo na hora da escolha. No entanto, para Vitor Castro, diretor executivo do Thomas Case e Associados, essa é mais uma questão interna dos candidatos do que algo relacionado às áreas de ensino disponíveis. O consultor de carreiras ressalta ainda que há muitas maneiras para os estudantes escolherem profissões que combinem com seus perfis. Abre aspas. A grande quantidade de opções para estudar é apontada por muitos estudantes com um obstáculo na hora da escolha. Então, nesse trecho aqui, por isso que está entre aspas, de novo aquela questão anterior, o verbo ali, o verbo ser que está conjugado na terceira pessoa, o é, ele está concordando com quais as opções ali? Com a palavra opções, com a grande quantidade de opções, com muitos estudantes ou com obstáculos na hora da escolha. Com o que está concordando, olha que ele é. Logo, logo, traga a resposta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, já sabe com o que o é está concordando? Quando ele diz ali, a grande quantidade de opções para estudar é... Então, o é está concordando com a grande quantidade de opções. Esse a grande está no singular, por isso o verbo é também está no singular, ok? Continuando. Antigamente, seguíamos as profissões que nossos pais escolhiam para nós. Agora, porém, o autoconhecimento é o principal caminho. Quem é você como profissional? O que gostaria de fazer no futuro? Os testes de carreira, assim como o coach vocacional, podem orientar quem tem dúvidas, trabalhando a parte técnica e emocional de cada pessoa. Além disso, existe a possibilidade de vivenciar a sua escolha. Muitas empresas já permitem que os jovens passem alguns dias por lá para conhecer as várias opções de carreira. Detalhe a Vitor, que lembra que o apoio dos responsáveis também pode ser fundamental no momento. Atividade 5 Então, aquele trechinho que nós acabamos de ler, os testes de carreira, assim como o coach vocacional, podem orientar quem tem dúvidas, trabalhando a parte técnica e emocional de cada pessoa. Além disso, existe a possibilidade de vivenciar a sua escolha. Nesse trecho, qual é a função da conjunção além disso? Que função que ela está tendo ali? Pensa lá um pouquinho que eu já trago a resposta para vocês. E aí E aí Pensa lá um pouquinho que eu já trago a resposta para vocês. Pensa lá um pouquinho que eu já trago a resposta para vocês. E aí E aí Qual é a função dessa conjunção? Além disso Estabelecer uma relação de adição, algo a mais. Então, esse além disso, ele acrescenta, ok? Continuando Um dos apoios para escolher uma profissão sem dor de cabeça está escondido no ensino médio. Segundo Viviane Anaia, professora de pedagogia da Universidade Veiga de Almeida, a UVA, para a educadora, as escolas podem apresentar mais sobre as áreas para os estudantes desde o primeiro ano, com palestras, convidados e leituras sobre o assunto. Atividade 6 De acordo com a professora, com a professora, faltou um ali, e pedagoga Viviane Anaia, o que poderia ajudar os jovens na escolha da profissão? Muito fácil, muito simples. Me responda lá que eu achei com a resposta. Música 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 E então, chegar a uma resposta, vamos a ela? De acordo com a professora e pedagoga Viviane Anaia, o que poderia ajudar os jovens na escolha da profissão? As escolas podem apresentar mais sobre as áreas para os estudantes, desde o primeiro ano, com palestras, convidados e leituras sobre o assunto. Seria bem interessante se houvesse isso nas escolas, né pessoal? Vamos conversando aí, de repente vai que aconteça. Continuando então a nossa reportagem. Não é cedo demais para falar de futuro profissional aos 17 anos. Na saída, os alunos podem ler sobre as carreiras, ver quais áreas estão em desuso e saber como o mercado reage a elas. Assim como o coach, que surge como uma opção mais moderna, os testes vocacionais são bons para mapear os campos de aptidão de cada pessoa. Os estudantes não vão ter necessariamente uma resposta exata sobre a profissão, mas vão conhecer melhor as áreas mais interessantes para eles, assegura a pedagoga. Considerados úteis por especialistas como Viviane Anaia, os testes vocacionais online têm ficado cada vez mais assertivos. No Guia Enem, por exemplo, é possível encontrar um teste vocacional completo, que avalia quatro detalhes importantes antes de trazer um resultado. Exame de personalidade, impressões sobre a área de trabalho, aspirações e análise de habilidades. Ao abordar aspectos mercadológicos e emocionais, o serviço pode ajudar quem ainda não sabe qual profissão seguir. Com a ajuda de testes ou um coach vocacional, os candidatos garantem maiores chances de encontrar uma carreira compatível com seus gostos e ambições. O período pós-ENEM é marcado por muitas pressões externas e logo encontrar uma área de interesse pode aliviar boa parte dessa tensão. Segundo o Vitor Cássio, um dos principais fatores de ansiedade para os jovens ainda é a influência familiar. A pressão dos pais pode ser um problema. Pela dependência financeira típica da idade, alguns alunos são impedidos de escolher certos cursos. Os testes ajudam, mas estamos falando de seres humanos, então é importante ver esses cursos como orientadores e não como uma fonte de verdade. Completo consultor. Selecionar uma profissão para o resto da vida parece uma ideia assustadora para alguns estudantes, mas Viviane e Anaia sugerem alguns recursos que podem amenizar a angústia do período de decisão. Então, esse momento de autoconhecimento dos estudantes também deve ocorrer com os responsáveis. Antes de escolher uma carreira, é muito importante perceber em qual área ela está. Prestamos atenção em uma profissão e vemos certo glamour nela, mas isso não é suficiente. Temos que saber exatamente as possibilidades de trabalho em cada área. Por isso, visitar empresas e conversar com profissionais é tão útil, conclui a professora. Atividade 7. Então, ali aquele trechinho que ela falou sobre escolher as profissões, né? Por que a professora usa os verbos em destaque? Os versos. Os verbos. Prestamos, vemos e temos. Por que ela usa esses verbos em destaque concordando com a primeira pessoa do plural? O nós, né? Então, me explica lá rapidinho que eu já chego com a resposta. O que é isso? O que é isso? E aí, pessoal, por que será que a professora ali usa esses verbos concordando com a primeira pessoa do plural, o nós? Para concordar com o nós e incluir todos. Ela e os leitores da reportagem. Ou seja, ela está falando de todos. Nós lá quem produziu a reportagem e os leitores. Pessoal, só para lembrar, então, ali, resumidamente a reportagem. Pensem com carinho na profissão que você quer seguir. Não pense só nos benefícios monetários que ela vai te trazer. Pense se você vai ser feliz, se você vai se realizar nessa profissão. E, de repente, eu faço esses testes vocacionais. Eles são bem importantes mesmo para saber ali em que área você mais se encaixa. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. A nossa aula vai terminar por aqui. E nós vamos relembrar o que nós aprendemos hoje. Que foi o quê? Relembramos o gênero textual reportagem. Localizamos informações implícitas e explícitas no gênero reportagem. Revimos os elementos que compõem uma reportagem. Identificamos a finalidade do texto. E, por fim, trabalhamos com algumas questões de concordância verbal. Que foi essa última questão ali, né? Dos verbos que estavam na primeira pessoa do plural. Olha aqui o recadinho. Pessoal, não deixem de se cuidar. Cuidem de vocês e cuidem dos outros. Use a máscara. Capricha agora nessa reta final. Quem vai prestar o Enem? Presta atenção nessas dicas dessa aula de hoje. Vai ser muito importante. E quem ainda está na dúvida da profissão, pense bem o que é que você quer. O que é que vai te deixar feliz. E não o que vai te trazer dinheiro ou riqueza, né? Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri